Amém, irmãos. Boa noite. A graça do Senhor esteja com todos. Amém. Ontem eu gostei muito e muito feliz. Trabalho organizado somente pelas mulheres. Só as mulheres trabalharam, só as mulheres fizeram. A única coisa que os homens fizeram foi filmar e ligar o som. Só. O resto foi tudo preparado pelas mulheres. E que nós possamos, nesse ano vindouro, fazer isso mais vezes. Porque é importante nós fazermos isso porque tem pessoas que não podem vir no domingo, mas aí no outro dia elas vêm e desfrutem com vocês de uma palavra boa, desfrutem de uma comunhão legal. Porque o mais importante disso, do que ocorreu ontem, é o final. É aquela comunhão, é aquela união das pessoas se conhecendo. De repente numa amizade dessa você arruma um emprego, de repente numa amizade dessa você ajuda alguém, de repente numa amizade dessa você transforma um casamento. Uma pessoa conversa com você, você expõe uma ideia, expõe uma coisa. Então é muito importante que isso aconteça. Eu fiquei muito feliz. Hoje a minha irmã estava vindo, a Cris estava vindo para cá com algumas pessoas, ela passava a buscar meu pai e algumas pessoas, mas ela teve que desviar o caminho, porque um amigo nosso faleceu. Então ela estava saindo para vir para cá e ela me ligou. O irmão da Bárbara faleceu. Ele estava internado na UTI, é um amigo nosso. E ele veio a óbito agora há cinco horas. E eu queria que você reclinasse a sua cabeça e que nós orássemos por essa família. Senhor Deus, eu lhe peço, Senhor, juntos aqui, Pai, que o teu Espírito, Senhor, possa ir até aquele local. Que o teu Espírito, Senhor, venha consolar aquela família, a esposa do rapaz, os pais, a irmã, e que eles possam, nesse momento de dor, de despedida, sentir, Senhor, o alívio do Senhor. Que eles possam ter forças, Pai, para continuar a caminhada. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos essa família em tuas mãos. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, sem mais delongas, abre aí, Gílio, para a gente, João capítulo 8, versículo 31. João, capítulo 8, versículo 31. João, capítulo 8, versículo 31. Eu acho interessante, antes de eu ler, quando eu me converti, hoje não tem muito isso não, quando eu me converti, Gustavo, eu lembro que a gente ia em alguns lugares lá em Minas, no interior, tinha uns caminhões, sabe? Os pregadores subiam em cima dos caminhões, vocês devem ter visto muito isso, e tinha as cruzadas evangelísticas. E ali, meu irmão, o cara começava a falar da cruz de Cristo, de quem era Cristo, da morte do Senhor, estilo paixão de Cristo, estilo aquele filme do Mel Gibson. E o cara colocava, estava começando a ter negócio de efeito, de você colocar na mesa de som alguma coisa. então o cara colocava que o dinheiro tinha virado trevas, e botava, sabe, um efeito sonoro, fazia toda uma propaganda do negócio, e falava, então agora, você aceita essa verdade? Você aceita mudar de vida? Você aceita Cristo? E aí via muitas pessoas, porque diante de um show daquele, meu irmão, não tem como você não aceitar, não. Você pensa assim, rapaz, eu tenho que mudar de vida, que eu vou morrer. E as pessoas falavam assim, eu aceito, eu quero isso aí. Pois bem, lá em João, capítulo 8, versículo 31, fala assim, disse, pois, Jesus aos judeus, que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a galera começava a ver, essa questão, desse, trovão, desse dia de trevas, da volta de Cristo, e todo mundo aceitava. Eu quero essa verdade. Mas de um tempo para cá, mais precisamente, uns três anos para cá, eu tenho me indagado de que qual verdade é essa. E eu quero perguntar para você, que verdade é essa que está dizendo aí? qual é essa verdade? Que quando eu aceito a Jesus Cristo, a minha vida muda. De que quando eu aceito a Jesus Cristo, eu vou ter uma melhora de vida. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu alguém falar assim, Jesus é contigo? Mas eu não sou crente não. não, mas aceite a Jesus, que Jesus vai mudar a sua vida. E aí o cara fala, eu aceito a Jesus, porque se a pessoa perguntar para qualquer um, se aceita Jesus, aceito. Ah, se aceita o diabo, o diabo eu não quero, ninguém quer. E aí a pessoa fala, mas como que eu faço para me livrar disso? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas como é que eu faço para largar aquilo? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então comecei a me dar garros, que verdade é essa? A verdade seria isso? A verdade seria a palavra? Abraão sabia ler? Abraão nunca sabia ler. Abraão não sabia ler quase nada. Era um semi-analfabeto. Abraão. Paulo tinha uma verdade, porque ninguém faz da maneira que Paulo fazia, Toninho, com tanta propriedade, se ele não acreditasse que aquilo era verdade. Dois fatos. Então como que Abraão, sem saber a ler, sem ter escritura, porque não tinha Bíblia, não tinha escrituras, não tinha livros, canões, não tinha nada, se isso aqui, é unicamente a verdade, como que Abraão conheceu a verdade, e a verdade vos libertou? Vocês lembram daquele fato, aonde Jesus, chega, amarrado, de frente a Pôncio Pilatos, e aí, Pôncio Pilatos pergunta para ele, quem tu és? E ele diz que ele é a verdade. Aí ele fala, o que é a verdade? Jesus não explica para ele. Sabe por quê? Porque ele era a verdade. Qualquer coisa que ele dissesse, poderia anular isso. E aí eu imagino Jesus, somente olhando para Pôncio Pilatos, e falando assim, o que é a verdade? Vai lá fora do templo, e pega um panfleto, escrito por Judas, dizendo sobre o que é a verdade. E eu quero te perguntar, o que é a verdade? Que verdade é essa, que vai te libertar, Kleuber? É a verdade sobre a Dilma e o Lula? É a verdade sobre o Sérgio Moro? Quem é que acredita que Sérgio Moro, é uma pessoa boa? Eu não conheço. Eu não sei quem ele é, Teoninho. Eu nunca tive o prazer, de tomar nenhum café com ele. Como é que eu posso dizer, se ele é uma pessoa boa ou amar? Aí alguém fala para mim assim, ah, mas os frutos dele é bom. Ele está aí, tirando o Brasil dessa lama. E se ele for mais um cara, que está sendo manipulado, ou está manipulando pessoas, para o seu bem prazer? Para o seu bel prazer? Eu não sei, Teoninho. Nós temos que acreditar nele, porque ele está fazendo algo que é bom. Mas eu não conheço. Quando Jesus, veio caminhando, ele veio dizendo sobre uma verdade. E Jesus, não andava assim. Isto é a verdade. Isto é a verdade. Jesus, ele andava e dizia, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. porque eu e o Pai somos um. Você sabe o que que eu entendo e o que eu tenho entendido de três anos pra cá, com 35 anos de idade, que é a verdade que me liberta? É uma coisa assim. Sem se pesar, mulheres, sem ir na balança, como é que vocês sabem que vocês engordaram dois quilinhos? na roupa. Quando você vê em você mesmo. Porque a roupa, você só vê em você mesmo, Teoninho. Hoje eu tentei botar duas camisas lá que não servem mais. Opa! Achei que eu tinha emagrecido bastante, mas só foi três quilinhos. Não deu pra poder fechar a camisa. Reconheci que eu não emagreci o tanto que eu queria. Reconheci o quê? Uma verdade em mim. Vou ter que mexer nisso aí. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, Regina. Quem já leu a Bíblia toda? Mais trinta vezes. Então eu sou perfeito. Porque eu conheço a verdade que os homens falam. Eu conheço ela toda. Tem dia que o Everton fala comigo assim, Júnior, o meu versículo tal, eu falei, esse eu já vi também. É porque foram quatorze anos e de três anos pra cá eu diminuí o ritmo. Mas foram doze, onze anos andando com pessoas que não conversavam de futebol, que não conversavam de novela, que não conversavam de nada, que não fosse disso aqui. Fazia curso de teologia, na terça-feira tinha culto, na quarta-feira tinha reunião com os jovens, na quinta-feira a visita nas casas, na sexta-feira culto, no sábado culto de jovens, no domingo de manhã a escola dominical, dava aula, no domingo à noite culto. Tem mais o que conhecer, Toninho. Mas tu sabe o que que eu me deparei há três anos atrás? Que eu ainda tinha uma bancada de coisa pra me libertar. Mas disse que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Conheci a verdade que os homens falavam e ela não me libertou. Então eu posso dizer que isso aqui é mentira. Aí eu quero que você repita comigo assim ó, reconhecer em mim a verdade. Reconhecer Jesus na minha vida. E a verdade vos libertará. Porque eu não posso libertar o Antônio. porque eu não posso libertar a Regina. Porque a palavra não tem o poder de libertar alguém simplesmente por ela ser a palavra. Ela só está escrita. Porque se você pegar uma receita de um bom suflê, ele não tem sabor de suflê. Mas se você tirar ela do papel e fazer os ingredientes e colocar no tempo certo e colocar no forno, tirar dali e pegar e comer, é um suflê. Tenho um preparo. A primeira dimensão para que essa palavra tenha validade na minha vida é conhecer a verdade. Porque a verdade ela não é uma apresentação no papel. A verdade ela é uma pessoa absoluta. A verdade é a vida encarnada em você. A verdade é Jesus encarnado na Thais vivendo a verdade de Jesus. Não a verdade que a Thais gostaria de viver. Eu queria que ela estivesse aqui para não falar por trás dela, mas está sendo filmado e ela vai ouvir. Um dia desse eu estava sentado a família, a gente almoçando junto e tinha outra pessoa junto com a gente e essa pessoa tentou apresentar um produto e a minha irmã começou eu não quero nem ouvir porque não quero ouvir. Não quero. E a pessoa ia tentando não, não quero porque eu já conheço. Não, não. Eu conheço tudo disso aí. E eu fui ficando envergonhado com o jeito que ela estava tratando a pessoa. E eu fui ficando na hora que eu ia falar para ela parar o meu eu falou comigo você faz deste jeito. Eu senti uma vergonha tão grande Rose. Eu senti porque sabe o que aconteceu? Eu saí de dentro de mim e sentei de frente para mim e vi o que eu faço de errado. E eu passei a semana toda sem fazer isso. A minha verdade me libertou na verdade. Eu conheci a minha verdade naquele momento. Eu conheci a minha verdade Regina. Eu conheci que eu faço isso com as pessoas. Olhando para dentro de mim. Quantas vezes? Não é uma indireta, tá amor? Eu vou usar o exemplo. Depois você corta isso. Edita, por favor. Quantas vezes você não fala com uma pessoa de uma maneira mais rude e a pessoa fala assim por que você está me tratando mal? Mas eu não estou te tratando mal. Por várias vezes eu faço isso e depois eu penso que eu estou tratando isso mal. Mas eu me calo porque eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha disso. Porque eu já falei conhecereis a verdade que há em ti e a verdade vos libertará. Mas ela vai te libertar se você tirá-la daqui. Segunda dimensão para que essa passagem bíblica tenha validade na sua vida. Admitindo quem eu sou. Não lutar contra o que Jesus disse que a vida será que eu admito quem eu sou? Será que eu admito quem eu sou? Ou eu crio um estereótipo para que eu mesmo entenda que eu sou essa pessoa? gente imagina Paulo falei sobre Abraão agora eu quero falar sobre Paulo Paulo matava cristão o cara que falava que ia atrás de Cristo e a gente escutando isso a gente acha que Paulo era uma pessoa terrível mas Paulo era como um americano que tenha certeza de que mataram um muçulmano é correto porque o muçulmano tem soltado bombas Paulo estava a matar para proteger a lei Paulo estava a defender a palavra que tinha sido pregada durante todo o tempo porque Cristo veio para quebrar a lei para aniquilar a lei ele fez se cumprir para que aniquilasse ela e nós vivêssemos pela graça então tinha alguém pregando algo que ia contra tudo o que Paulo acreditava mas naquele dia naquela estrada Jesus o cegou e fez ele olhar para ele mesmo Jesus cegou a Paulo e falou assim Paulo por que tu me persegues olha para dentro de ti e veja a verdade que é em ti e essa verdade vai te libertar deste cativeiro porque eu sou a verdade porque eu sou a vida porque muitas das vezes nós como cristãos temos perseguido pessoas em nome do que a gente acredita mas estamos fazendo errado conhecereis a verdade e ela vai te libertar mas que verdade é essa é a verdade que está dentro de você você tem coragem de entrar para dentro de você e sem que precise do seu cônjuge falar com você das coisas que você faz errado e sem que precise do seu amigo falar com você do que você faz errado você reconhecer e tentar assumir para mudar fiquei esse tempo todo dia aprendendo essa palavra aprendendo o que está escrito pensando que tinham pessoas que não falavam comigo porque elas eram más porque elas não entendiam e de repente eu acordo e começo a ficar parado mais calado olhando de longe como que se eu estivesse o espírito aqui atrás e o júnior aqui e eu olhando para mim mesmo e vendo eu destratar um amigo e vendo eu destratar o filho de um amigo e vendo eu ser ignorante com outro e vendo eu brigando com a pessoa porque ela está mexendo na minha churrasqueira e vendo eu com egoísmo com a pessoa sendo ruim com a pessoa por conta de algo que eu quero e eu daqui morrendo de vergonha falando assim não faz isso não está errado sabe sabe quando a gente está assistindo a novela e a gente começa a ver o que uma pessoa está fazendo de errado e a gente começa a falar para gente olha fulano está fazendo isso de errado olha só o que ele está fazendo estou falando da novela para não falar que a gente faz isso com irmão conhecereis a verdade que você faz de errado e a verdade vos libertar sabe o que eu descobri nesses três anos que eu sou inimigo de muito mais pessoas do que eu admitia ser prestem atenção não é a pessoa que é minha inimiga eu estou te dizendo que eu descobri que eu sou o inimigo eu causei consegue entender isso comecei a olhar para dentro de mim e tentar enxergar o meu ser o quem é o júnior para que eu pudesse me libertar de todas essas mazelas que me atrapalhavam que faziam com que pessoas se afastassem de mim e faziam com que planos não dessem certo e não está sendo fácil foi muito mais fácil fazer o propósito beber água toda vez que a pessoa me oferecesse água eu ia beber foi fácil foi fácil tinha um problema poucos dias com uma pessoa e essa pessoa falou verdades e verdades para mim e eu queria digitar aquele negócio assim sabe meio que afundando aqui assim até tipo assim como se eu tivesse afundando aqui no dedo aqui digitando eu tivesse afundando e tocando nela sabe estou apertando aqui e está batendo na pessoa que estava me metendo o pau sabe por que que eu não consegui pastor ela estava falando a verdade e aí cortou dentro do meu coração e aí eu chorei por dentro porque eu queria respondê-la e eu não podia porque muita coisa que ela estava dizendo era a verdade sobre mim mesmo que eu tinha reconhecido há pouco tempo atrás e aquilo cortou e aquilo doeu aí eu me recolhi me calei eu não falei nem com a minha esposa ela está sabendo porque esses dias ela me indagou e eu falei para ela o que tinha acontecido e isso doeu porque essa pessoa falou coisas que eu realmente faço ou que fiz seja com boa intenção seja com má intenção porque você chega a um ponto da sua vida que você para de fazer as coisas com má intenção só que até não ajudar quando você quer ajudar do seu jeito você age errado foi isso que Paulo enxergou Paulo tinha na concepção que ele estava ajudando a Deus quando ele matava os cristãos mas Jesus fez ele enxergar dentro dele mesmo que ele estava fazendo errado mas Paulo teve a sensibilidade de conhecer a ele próprio de ver as coisas que ele estava fazendo de errado então a verdade libertou e a verdade segue libertando porque eu cheguei num patamar da minha vida Toninho que eu achei que eu tinha solução para tudo quando me deu esse estalo de três anos atrás eu achei que eu tinha solução para tudo que eu tinha verdade dentro de mim que eu era um cristão acima da média porque eu ia todos os dias na igreja porque eu fazia isso porque eu já tinha lido a bíblia 200 vezes porque não tinha mais palavra que eu não soubesse o significado dela você poderia pregar alguma coisa que eu não entendesse Toninho que eu ainda não tinha pensado daquela maneira mas eu ia falar assim eu conheço essa palavra então eu cheguei no entendimento há três anos atrás que eu era um super que eu tenho solução para todos os meus problemas e aí eu tomei um soco na testa e eu acordei minha infabilidade eu vi que eu sou falho eu vi que minha vida que tem coisa que eu não vou conseguir resolver eu comecei a enxergar eu mesmo eu comecei a entender que a verdade que liberta não é essa apesar de eu falar com você direto lê uma bíblia lê a bíblia lê a bíblia mas ela não vai te libertar 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 porque eu leio não cobiceis a mulher do próximo e quando passa moreninha bonitinha na rua eu corta isso também não vou apanhar é é porque eu leio não seja glutão e eu como mais do que devia comer porque eu leio não usem bebedeis e eu bebo demais porque eu leio não distrate o pai e a mãe e a primeira coisa que a gente faz porque eu leio ame ao teu próximo e eu não amo o meu próximo porque eu leio se alguém te pedir a túnica dele também a capa porque eu leio quando pedires para tu andar uma milha com ele ande uma só não ande três e eu não faço então em conhecer esta verdade ela não vai me libertar não vai não vai você quer ver um exemplo claro disso você chega no banheiro do seu serviço aí alguém mijou e não deu a descarga o que que você faz seja sincero eu viro as costas e vou embora né se tiver xixi ainda pode ser que alguém dê a descarga se tiver o dois a pessoa vira e não dá a descarga vai para o outro box mijar para quem ficou aquilo lá alguém vai ter que ficar com aquilo lá se ninguém mexer a faxineira vai ter que ficar com aquilo lá e nós dizemos que nós importamos com o próximo eu quero contar uma historinha que eu já contei um monte de vezes eu não sei se a turma que está aqui já ouviu é da ratoeira o ratinho chegou todo eufórico dentro da fazenda e falou assim dona vaca nós temos um problema sério o ratinho fazendeiro comprou uma ratoeira a vaca começou a rir que problema que eu tenho não tem problema quem tem problema é você dona galinha dona galinha nós temos um problema que problema o fazendeiro comprou uma ratoeira não tem problema quem tem problema é você vai o ratinho seu porco seu porco me ajuda mas tem um problema sério para nós resolver qual o problema o fazendeiro comprou uma ratoeira eu não tenho problema quando é de noite a ratoeira a mulher do fazendeiro vai correndo para pegar o rato e quando ela bota a mão era uma cobra e a cobra ficou ela e ela começa a passar mal e para quem é da roça sabe que quando você está passando mal o que você come na roça quando está passando mal uma canja de galinha vamos matar a galinha matou a galinha fez a canja e a mulher não melhorava como ela não melhorava os vizinhos os parentes vieram vê-la quando o fazendeiro chegou na casa e viu aquele monte de pessoas falou assim não, vocês não vão embora vamos almoçar matem o porco foram lá e mataram o porco passaram o porco passado alguns dias ela melhora vamos festejar vamos dar um churrasco matem a vaca e cortem a carne só ficou o rato por que o rato ficou? porque ele se preocupou ele sabia que era problema para todos só que eu digo que eu li isso aqui e que isso aqui me libertou mas eu não consigo dar a descarga para alivar o outro do problema senta não gente que ele é normal deve ter feito o gol fez o gol conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mas nunca mais entenda que é o que está escrito aqui que vai te libertar nunca mais na sua vida ache que ler isso aqui vai te libertar você pode ler isso aqui a vida inteira e não será liberto você pode ler isso aqui 200 mil vezes e não será liberto você pode ler isso aqui uma única vez e se você colocar em prática na sua vida você será liberto o que te liberta não é a letra o que te liberta é a ação que você faz o que educa o teu filho não é o que você fala é o que você faz o que melhora o teu casamento não é o que você fala é o que você faz o que deixa os teus amigos do teu lado não é o que você fala é o que você faz eu vejo um rapazinho postando no facebook o tempo todo que ninguém ama ele que ninguém quer ele que ninguém gosta dele que o mundo odeia ele mas levaram ele lá em casa pra conhecer a gente nós abraçamos ele e botamos no colo e ele não quis gostar de ninguém xingou todo mundo na porta lá de casa e foi embora quem que não gosta dele? ele? ele não gosta dele? o dia que ele se libertar disso Regina ele vai ter milhões de pessoas amigo dele o dia que você se libertar do seu rancor a sua família vai estar unida a minha tia chorou um dia desse e falou assim comigo Rose eu estava indo pra casa do meu primo que mora na frente e ela chorou e falou comigo assim ah meu filho que saudade dos dias que a gente se juntava todo mundo na minha roça e a gente comia e bebia e brincava e eu falei com ela assim por que a senhora não vai lá e dá um abraço no adulto? não? não vou falar porque a irmã não fala com a mulher dele eu falei então a senhora não reclame a senhora já conhece a verdade a verdade que vai liberar a senhora desse dessa escravidão é a sua atitude eu fico e pergunto assim por que o meu casamento dá errado? aí dentro da minha mente fala assim porque eu sou ignorante porque eu não dou o braço a torcer porque eu acho que eu tenho o rei na barriga porque eu acho que sempre eu estou certo mas cala a boca a mente é porque a minha mulher não presta é porque a minha mulher não faz é porque o meu marido não faz mas você não faz conheça a liberdade conheça a verdade sobre você e veja se você seria amigo de você porque eu quero saber se você seria amigo de você mesmo e eu entendi que eu não seria meu amigo mesmo sério sério eu entendi que nos momentos de fazer a comida de comer de reunir a turma de fazer aquela graça de brincar eu seria meu amigo mas eu não seria meu amigo na hora de reclamar na hora de ouvir a reclamação na hora de ouvir o murmurinho na hora de que quando uma coisa vai contrário ao que eu quero eu não seria meu amigo nesse momento porque eu consigo ver que há o egoísmo eu consigo ver que há o que eu quero e aí eu pedi ao senhor ó a gente vai a Deus o cara que tudo sabe Gustavo a gente é tão medíocre tão acha que é tão 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 e vai a Deus e fala assim senhor eu não sei por que senhor que isso acontece comigo que as pessoas se afastam que eu tenho problema que isso e aquilo e Deus fala assim pra mim assim porque você quer porque você faz porque você busca porque depende de você e aí eu começo a buscar em mim ué gente como é que eu vou me libertar disso me libertar do peso parando de comer mas se o Toninho parar de comer eu perco o peso? não é eu que tenho que parar de comer ah mas eu tenho um problema você não sabe eu tenho uma doença tal que faz eu engordar então você trata a doença porque a doença está fazendo você engordar mas está relacionado em você de novo rapaz eu não sei como é que eu vou fazer eu parei de estudar por que você parou de estudar? porque eu não enxergo vai na doutor ótica compra o óculos passa a enxergar fácil depende de você a sua vida que é boa porque você tem um bom emprego e eu tenho um emprego miserável você trabalha de dia Cleo? o emprego é bonzão? e o que você faz de noite? por que? depende dele quantas faculdades você fez? porque você quer melhorar depende de você não dá para sentar e ficar reclamando de que se queixa o homem o homem se queixa dos seus próprios erros e dos seus próprios enganos e aí acha que vai ler isso aqui e simplesmente o fato de ler isso aqui vai te libertar é a mesma coisa de estar aberto no salmo 91 não vai te libertar não vai te libertar não vai te libertar porque a leitura traz o conhecimento mas a prática traz a perfeição porque você pode ler todos os livros de gastronomia possíveis e o Everton que não conhece nada de livro de gastronomia faz uma comida muito mais gostosa que você e a tiazinha lá da roça que nunca leu nunca teve ninguém que a ensinou fazer uma comida dez vezes melhor do que o chefe melhor do mundo porque ela tem a prática então não se admire se você passar 25 anos da sua vida estudando isso aqui achando que está conhecendo a verdade e um ciozinho analfabeto que nunca leu se libertar de todas as suas mazelas pelo que? pela verdade que ele vive conhecereis a verdade, Gustavo e ela vai te libertar mas a verdade não é a que eu digo é a verdade que há em você para que você se liberte de todas as coisas que você acha que é errado para você entender tudo aquilo que você faz que não é bom e você será um vencedor e você será um vencedor Gílio, coloca para a gente aí Hebreus capítulo 3 quem aqui está disposto? você não precisa levantar a mão não, tá? vou até fazer assim fecha o olho de todo mundo para ninguém ver quem está disposto a se curar de dentro para fora? será que eu estou disposto a me curar de dentro para fora? será que eu estou disposto a começar a olhar para dentro de mim e entender como falha o sul? será que eu estou disposto a olhar para dentro de mim como se eu fosse cego como Saulo e enxergar somente a mim e começar a mudar para que as coisas comecem a dar certo? será que eu estou disposto a me curar de dentro para fora? olha bem para mim agora faça um curso de teologia melhor que você puder procure Gamaliel da atualidade vocês sabem quem era Gamaliel? era um doutor da lei simplesmente o de maior renome e Paulo aprendeu tudo com ele busque um curso desse e o seu estereótipo de cristão estará perfeito estará lindo estará maravilhoso e por dentro você estará morto escravo disto porque não há quem seja lindo por fora e fale coisas maravilhosas como teólogo mas não viva que seja feliz porque quando eu falo algo aqui na frente para vocês se eu não fizer me corrói e aí eu converso com quem prega com quem fala quando você fala para uma pessoa fazer algo que você não faz aquilo vai te matar aquilo vai te escravizar quando Jesus leu esta palavra que nós lemos aqui você sabe o que as pessoas falaram para ele? tu és maior do que Abraão porque nós nunca fomos escravos porque nós somos da descendência dele e Jesus falou para eles vocês são muito mais escravos do que pensam porque vocês são escravos de uma coisa vocês são escravos de algo que são escravos do próprio eu de vocês foi o que Jesus quis dizer para eles Jesus falou para eles conhecereis a verdade que há dentro de vocês e esta verdade vos libertará conhecereis quem você é pastor Hebre e esta verdade vai te libertar sabe qual sábado agora eu tenho um encontro com os amigos de infância sabe qual a coisa que mais me irritou a vida inteira deles falarem a gente morava no cruzeiro prédios e a gente se encontrava embaixo do prédio aí tinha um que morava no segundo no primeiro no terceiro e aí quando um deles descia e falava assim sabia que o Júnior estava aqui porque dá para ouvir lá de cima e eu ficava nervoso ah que mentira chegou a cabeça na janela mas dentro de mim eu sabia que eu falava alto mas quando eles jogavam aquilo na minha cara aquilo me fazia mal até eu me tratei e de vez em quando quando eles falam lá em casa assim rapaz o Gabriel fala alto a Giovana vai porque aqui todo mundo fala baixo então eu parei de cobrar porque todo mundo fala alto e eles vão falar alto mas isso me fez mal até eu conhecer a verdade porque a verdade foi a que eu conheci em mim mesmo antes de conhecer a Bíblia eu conheci que falar alto era ruim e agora algumas vezes eu me pondero poucas vezes Hebreus capítulo 3 capítulo 4 perdão a partir do verso 11 e eu vou encerrar sem repetir e eu vou repetir eu não vou repetir feche teus olhos esforcemo-nos pois por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração e não há criatura que não seja manifesta na sua presença pelo contrário todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas tendo pois a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus conservemos firmes a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de que quando nos conhecermos verdadeiramente e entendamos o nosso erro e entendamos o nosso eu recebemos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna nas nossas vidas Deus meu Deus eu não posso sozinho é pela tua graça Senhor que eu consegui olhar para dentro de mim Senhor mas primeiramente eu tive que entender o perdão do Senhor primeiramente eu tive que conhecer a graça para depois começar a ver os meus erros para depois começar a ver os meus defeitos porque a verdade que havia em mim Senhor dizia que quando eu pecasse eu estaria longe de ti Senhor mas a verdade que o Senhor me fez enxergar ela me mostra que eu sou pecador todos os dias ela me mostra que eu erro todos os dias e que o Senhor me perdoa a cada momento e isso Senhor é o que tem me dado forças para que eu possa continuar Senhor melhorando Senhor isso tem me dado força Senhor para que eu possa Deus continuar Senhor de glória em glória Senhor olhando para os meus defeitos Senhor e tentando mudar Senhor e a cada dia mais Senhor crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Pai mas eu preciso de ti Senhor porque sozinho eu não tenho conseguido Pai e eu quero pedir por cada um que está aqui dentro Senhor ajuda-nos Senhor ajuda-nos Senhor mas eu não quero o que vem de lá quero agora você pode pedir ao Senhor você pode pedir a Deus para te mostrar você mesmo já não quero mais viver pra mim de uma vez por todas vou me esvaziar vou mandar embora pede ao Senhor pede Senhor você deixa eu o que vem de lá o que vem de lá